o que é tranco, o que é tranpeol o que é tranco do roque essa mancha dele é a mancha do cal da baia que ele se frega e fica com a mancha do cal, grandão essa porta aqui tem 90 cm ele deve ter uns 80 cm de altura tem um duroque pior, grandão são roque duroque pior, mal bonito tem uma fêmea duroque que está rufiando a minha sala seca tanto rufia aqui como rufia lá de linhas maternidades duas maternidades tirei o capim de baixo que já estão maiorzinhos eles já estão ficando aí hoje eu cortei a calda, vacinei com ferro, isococx e desbastei os dentes aqui vai ser minha maternidade ou a minha creche acho que cabem aqui os 20, os dois lotes cabem aqui pelas fêmeas que chegaram da peru GP black, é um GP 450 F1 foi arranhada porque briga no caminhão e as duas da granja são roque que chegou também alimentando para chegar no peso ideal ali as minhas baia de gestação coletiva tem quatro matrizes prêmeas nessa baia e tem mais duas matrizes prêmeas naquela baia ali e aqui a minha eu chamo de enfermaria isso é uma BS-101 da Granja Birivas ela chegou aqui com problema não sei se é a pomo, se é a cárcio ela fica muito sentada quando o reprodutor estava subindo nela ela estava deitando aí pegou o bucho e com 50 dias depois da confirmação da preenche ela abortou aí ela ainda está tendo aquelas descargas buvá que eu estou tratando aqui com antibiótico aí está aqui e vai ficar aqui até o Dacil novamente e eu cobri me chamo aqui de enfermaria aqui é a minha granjinha minha granjinha é essa aqui aqui é onde eu faço minha alquimia de raça olha para aqui a leitejada quatro dias de vida três dias fez ontem o animal já nasceu aí com dois quilos com um filho e oito cento